Um caso complicado Você sabe que eu te amo Não te engano Sempre amei você Lutei contra a vontade do meu coração Rasgando o meu peito Veio a sombra Pago o preço da saudade Minha felicidade Está em suas mãos Eu tentei me proteger E apesar de amar você Não queria ter você Apaixonada Mas a minha estupidez Me levou-me outra vez Essa minha incensatez Não deu em nada Quero você Quantas vezes o seu nome Quero ouvir o telefone Nunca me chama Quero te levar pra cama Te fazer a minha dama Ser o seu homem Lutei contra a vontade do meu coração Rasgando o meu peito Rasgando o meu peito Veio a sombra Pago o preço da saudade Pago o preço da saudade Eu queria ter você Eu queria ter você Eu queria ter você Apaixonada Mas a minha estupidez Que levou-me outra vez Que levou-me outra vez Essa minha incensatez Não deu em nada Não deu em nada Quero você Quantas vezes o seu nome Quero ouvir o telefone Nunca me chama Quero te levar pra cama Te fazer a minha dama Ser o seu homem Me faz seu homem Eu sou seu homem E aí Eu sou seu homem